MÚSICA 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 Passou, Fabiano Tanque, saiu, dividiu, pegou João Ricardo. E vai pra decidir o lance e consegue fazer uma defesa importantíssima. Música A defesa do João Ricardo. Música O dividiu, pegou, chegando, vai pintar o gol, defendeu João Ricardo. Saiu, saiu, fechando o ângulo, bela defesa. Música Ele levantou, saiu o goleirão. Música 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 Música